Estou pedindo dicas, de África do Sul, hein? Bora. Vai encarar? Vamos nessa? Eu estou no botão, ó. Bora, iniciar. Idade do cabo. Ó, preste edição, hein? Vou até comer uma barrinha, o heliquite. Boa noite. Tu quer ser o agente novo? O que você escolher, BT? Eu vou o que você escolher. O que você escolher, BT? Eu vou o que você escolher. Eita. Vou montanando, vai. Eu vou com a coisa agora, com o hacker. Tá. Então a gente tem que interceptar a trans... Ele vai num trem, fala a lista do... Quem vai mamar, tá ligado? Uhum. Mas agora eu sou o hacker, velho. Não, de boa. Tá. Você está na rede do trem, como é que é? Localiza e invada o perfil de J.Brenny. Você está ali, eu estou te vendo. Uhum. Quebrador de senha. Beleza, eu estou te vendo. Pesquisa, notícias. Você quer o que? Qual o perfil que você quer? Passageiros. É o tal do J.Brenny, né? Qual o nome dele, Jim? Não sei. Eu estou achando nanoartistas aqui. Ok. Nossa, ela gosta de fazer parte de um abraço em grupo. Achei, achei, achei. Aham. Ele está, Jim, ele está no metrô-rail regular, né? Que é o trem. Music Man, TV Net e Body Tunes, aplicativo que ele está usando, velho. Agora, o que eu posso fazer? IP. Olha o IP dele. 100, 120. Calma. Ele está usando o aplicativo qual? Ele está usando o aplicativo Metro Rail regular, Music Man, TV Net e Body Toner. Consegue ver os aplicativos? Aham. E ele está no vagão 2, aí. É o da frente. Eu vou abrir para tu. Abriu. Ah, abriu. Ué. Passei. Beleza, fechei ele. Ele está nesse vagão, aí, meu irmão. Ele está usando o Metro Rail Prime? Não, o Metro Rail regular, Music Man, TV Net e Body Toner. Regular, aham. Regular. Eu vou achar ele. Tá. Music Man, TV Net e Body Toner. Deixa eu ver. Não, e Church of Heaven. Não, não. Body Toner, Body Toner. Tá. Eu estou achando ele e tu me fala que a gente quebra a senha. Uhum. Estou vendo aqui se eu acho. Achei. Justo. Justo. Tá. Pede ajuda para quebrar a senha, aí, sei lá. É... Eu vou invadir o perfil dele. Invade. Beleza. deduza a chave de descreptografia com a ajuda do seu parceiro. Estou aqui. Estou aqui. Tenta aí. Faz a primeira tentativa aí. Ué. 1, 0, 1, 0. Eu vou tentar executar. É a tua? 3 dígitos corretos. 3 dígitos corretos. 3 dígitos corretos, velho. Então, peraí, 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 peraí. Então, tem 1 e 0. E 1 e 0, eu coloquei. Tem 3 dígitos corretos. Eu pus 1 e 0, 1 e 0. Então, põe 1, 0, 1, 2. Não tem 2. Só tem 1 e 0. Ah, então... 1, 0, 1, 1. Ó, são 4 números. 1, 0, 1, 0, tá. Então, 1, 0, 1, 1. 2 dígitos. Então, peraí, então erramos. 1, 0, 1, 0. Então, é... Ó, não, agora eu pus... 0, 0, 0, 1, 0. Pode confiar. Não, ó, vou pôr o que você falou. 1, 0, 1, 1, né? Eu pus errado. Ó, pus 1, 0, 1. Tá. Quantos erros? 0, 0, 1, 0. Deu 2, 2. Deu 2 dígitos corretos. Diminuiu. 0, 0, 1, 0. 2 dígitos na posição errada. Então, 0, 0, 0, 1. 3 dígitos corretos. 3 dígitos corretos. Qual foi o que a gente mudou? Eu acho que é 0, 0, 1, então. Não, 1. 2 na posição errada. O que você colocou agora? Eu acho que é um 1. É, isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que é um 1, 0, 0, velho. Tenta aí. Não, 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 não. Qual que eu tinha tentado antes? Ó, tava 1, 0, 0, 1. Tem 3 que tá certo. Então, peraí, ó. 1, 0, 0, 1, né? Quando você digitou isso, apareceu 2 dígitos certos e 2 certos, só que na posição errada. Não, então vai ser 1, 0 e 1, 0 e vai ser 2, 0 e 2, 1 que a gente vai usar. Agora, qual é a posição, né? Será que é 0, 1, 1, 0? Deixa eu ver. Tenta 0, 1, 0, 1 que a gente não tentou. 0, 1, 0, 1? 3 dígitos corretos. Então, 0, 1, 0, 0. Ah, então peraí, deixa eu voltar o que tava. 0, 1, 0, 1. Ah, então tem 3 dígitos corretos, certo? É. Não mostra a posição que tá correto, né? Não. Não tá incorreto. Aham. Ó, eu vou mudar 1 de cada vez e voltando. Tá. Não deu, né? Não, fala o que você fez. Eu mudei o primeiro número, de 0 para 1. Tá, fala o número que você tá digitando e dá ok. Eu voltei pra 0, 1, 0, 1. E vou mudar o número 1. Bota 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Eu não entendi a lógica ainda, velho. Opa! 2 dígitos corretos e 2 corretos na posição errada. Então, eu coloquei 0, 0, 0, 1, né? 2 corretos na posição errada, né? É, 0, 0, 0... Põe 1,000, põe 1,000. 0, 0, 0, 0. Tá, mil de ré, deve ser mil. Pronto, caramba! Transfira o perfil para o seu parceiro. Você é o Jacobus? Seu nome é Jacobus. Eita! Nossa, lindinho! O jogo, ele... Olha lá, ele falou assim... Ei, Cypher, estou no trem, tudo pronto. Aí ele falou... Você arrumou uma mula para a nossa transação e até o chat participa do jogo, lindinho. O chat vai participar? Você arrumou uma mula para a nossa transação. Que da hora! Sim, eu invadi um viajante aleatório. A lista de alvos agora está armazenada nos... Ih, caramba! Ah, você está lendo ali do lado. Você arrumou uma mula para a nossa transação? Caramba! Aí ele falou que eu invadi um viajante aleatório. A lista de alvos agora está armazenada no sistema dessa pessoa. Ixi, então a gente tem que achar essa pessoa. Baixe quando estiver pronto. Ainda não, esperando uma zona de rede mais segura. Qual o endereço de IP da mula? A mula está nesse arquivo e a pessoa está no vagão 4. Meu trabalho está feito. Vou sair na próxima parada. Vai para o vagão 4, lindinho. Vou desfigografar aqui, ó. Aham, eu vou, então. Vai para o vagão 4. O 4, aham. Ó, tem que desfig... Descriptografar aí, ó. Aceitei. Opa! Vai! Vai, lindinho. Você tem que trabalhar também, meu filho. Dzinho aí. Ah, boa. Beleza. Aí, derrei, derrei. Ué, rei. Ué. Você só vai para o lado da direita e para a esquerda. Então. Entendeu? Aí, ó. Beleza. Hum, aí você desceu demais. Beleza. Beleza. Faltam dois. Vamos embora. Deu, desceu. Eu que desço. Desci demais. Aí, pinei, pinei. Boa, boa. 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 Está comendo o que aí? Clube social. Pode. Beleza. Isso eu, caralho. Ai, pinei. Esqueci que era eu. Bora. Bora, bora. Aqui, ó. Abriu ali. Ué. Nossa, Betis. Não, nossa, não. Ué. Ó, ó, ó. Ó. Mais ligeiro que eu tenho, não. Calma agora. Vai brotar. Ó. Zelou. Ó, ó. Direita e esquerda sou eu. Ó. Esquerdinha. Esquerdola. Passei para a esquerda. Vai dando os toques. Toque, 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 toque. Tá. Ó, ó, ó. Vai colando já. Já vai colando para a direita. Muito fácil esse jogo. Muito fácil. Muito facinho. Ele é... É bom que a criançada se diverte, né? Ficou muito difícil a criançada não consegue. Se divertir. O IP da mula está nesse arquivo e a pessoa está no vagão 4, velho. Então a gente tem o IP da mula, velho. Com esse IP da mula... Com esse IP da mula... Vamos lá para o vagão 4. Vai. Tá. Não, é aqui não. É o outro. Estou no 3 agora. Vai. Olha a essência, meu jovem. Olha a banana. Dois reais. Entrei. Algo do qual, né? Você quer que eu fale com quem? Cara, você tem que achar... Ah, o IP. Aqui, ó. Relaxa. Vou pesquisar o IP. Tá comigo. Relaxa, meu. Nossa. Aqui a hackeagem está completa, moleque. Que isso. É a Mensa Michaila. Ela está com Body Tone, Bug Buster e Metro Hill Prime. Mensa Michaila, né? O nome dela. É. Michaila Mensa. Fala a profissão dela. Fala aí, não, né? Fala, não. Body Tone, Bug Buster e Metro Hill Prime. Nessa ordem, né? É. Não, a ordem, ó. Deixa eu te falar. Metro Hill Prime. Metro Prime é a primeira, Metro Hill Prime, depois Body Tone, e depois Bug Buster. Metro Prime, Bug Buster. Metro Prime, Body... Metro Prime, Body Tone, e Bug Buster. Essa aí mesmo. Essa aqui. Essa aqui já está, vai ser invadida agora. De novo, deduz a senha. Vamos lá. Eu vou pôr... 1, 0, 1, 0. Executar. Como é jogo de criança... 3 dígitos corretos. Já sei. 3 dígitos corretos. Então é 1, 0. Deve ser... Agora deve ser 1, 0 ou ao contrário. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Põe então... Ó, tem 3 dígitos corretos, né? Então, 1, 0, 1, 0. Ou tem 2, 1 ou tem 2, 0. Então, tenta... Tenta que tem... 1, 0, 1. Tenta aí. Ué. Ih, foi infectado por um vírus. Deu... Ixi Maria, analisar vírus, hein? De pop-up pra tudo. Tá cheio de pornografia aqui na tela. Tá cheio de pop-up, é. Calma. Ambos usuários precisam limpar o mesmo tipo de vírus simultaneamente. Vamos limpar... Ah, a gente tem que fechar. Calma, a gente está fechando o zela. Fecha os... Fecha os... Ganha 3.200. Ganhe 3.200. I make 3.200. Fecha esse. Fechei. Tá, agora fecha o warning, warning. Warning não dá, o winner, o winner. Fecha o winner, fecha o winner. O winner do óculos, do óculos. Fecha o do óculos. E agora o warning, né? E agora o warning. Humilde, humilde. Caralho, até... Que isso, cara? Ela está aqui. Vou tentar de novo. Cuidado, velho. Uhum. Ah, e quando erra a senha, lindinho. Então, peraí. Deixa eu ver. Quebrador de senha. Então, vai agora. Tenta. Um, zero, um. Tá, deixa eu pôr aqui. Zero, um, né? Zero, um, um. Então, mas são 4 números. Um, zero, um, um. Um, zero, um, um. Um, zero, um, um. Detecção. Tá vindo alguém lá. Não vai tentar, não? Tô indo. Não adianta. Ainda tô detectando tentativa de conexão na mula. Mexe essa carcaça pro vagão 4 agora. Ele tá vindo, lindinho. Lindinho, você tá detectando a senha? Eu tenho que sair daqui? E a senha, meu irmão? Que senha? A senha dá pra pegar o celular, garotinho. Mas aonde que tá a senha? Você tem que tentar, cara. Tá. Ele me viu. Você tava certo, é um espião. Mas você desistiu, cara, de descobrir a senha? Não, eu não entendi o que tá acontecendo. Vai, vamos de novo. Vai, acha... Ixi, agora eu vou ter que digitar o IP. Você já sabe quem é? A mesma mulher, será? Uhum. É, Michelle, amiga. Vai, 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 vai. Entra a senha aí. Você pôs um, zero, um, um. Não foi. Não. Você já pôs um, zero, um? Aham. Não apareceu aqui nada pra mim. Tem que fazer a primeira tentativa. Ó, um, zero, um. Pôs. Ele tá vindo. E aí, o que aconteceu? Tá um, zero, um, um aqui. Tô indo. Não aconteceu nada. Vai de novo. Um, zero, um. Vai, vai mexendo. Vai mudando a senha. Peraí, peraí, peraí. Sai de perto dela. Sai de perto dela. Desfaça, desfaça, desfaça. Sai de perto dela. Isso aí. Por que você não pede ajuda pra mim? Você tem que pedir ajuda quando digita a senha, tá ligado? Então, eu pus o zero, um, que você falou. Mas não tem que pedir a senha, alguma coisa? Não. Tem um cara tocando piano aqui do nada. Fica longe. Fica isso. Fica assim, assim. Desfaça. Tá. Ixi, lindinho. Ele vai sair do trem. Ah, não, não tem ninguém. Beleza. Vou descer aqui, falou. Vai lá. Lindinho, fechei aqui. Vai lá perto da mulher agora, na direitinha dela. Tá, ele saiu. Ele saiu. Encostei aqui na porta. Vai, digita aí. Vai nela, vai nela. Tô nela, tô nela. Ó. Pede ajuda pra mim pra decifrar a senha. Ó, tá tudo zero. O que você acha que é bom a gente pôr agora? Coloca aí qualquer coisa. Vê se pede ajuda. Tá, ó. Zero, zero, um. Zero, 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 um. Eu coloquei. Opa, três dígitos corretos. Zero, 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 um, né? Aham. Então põe, põe. Um, 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 zero. Mas não tá três correto? Não. Então põe um, um, zero, zero. Tá. Vai, tem que ser rápido aí pra aparecer aqui. Ué, mas se tem interesse correto, por que a gente mudou dois? Dois, zero, zero, deu certo. É isso. Um, um, zero, zero. Tem que ser, então, bota mil e um. Entre as variações aí de um. Mil e um, né? Beleza. Zero, zero, um. Coloquei. É. Não. Então, zero, um, um, zero. Tá. Não, não, ainda. Vou mudar só as posições. Zero, um, zero, um, já foi? Então, um, zero, um, zero, zero, um. A gente já fez isso aqui, já. Zero, zero, ou zero, um, zero, um. Vai rápido. Zero, zero, zero. Ó, tinha três certas. A gente mudou duas. Não, acertou tudo. A gente acertou tudo, só faltou a ordem. Vai, vai, vai. Digita assim, digita assim. É a mesma coisa, já começou. Ó, meti aqui. Vai, vai tentando, que eu te falo. Ó, vou pôr zero, zero, um, zero. Zero, zero, um, zero. Errado. Tá certo. Só que dois, dois na posição errada. Tá. Eu vou zero, zero, um, zero. Aham. Então, só tem um, um. Só tem um, um. Aham, só tem um, aham. Então, vai, vai mudando. Bota mil. Tem, dez. Também, posição errada. Dois dígitos corretos. Foi! Tá certo? Me chamar lá, lá, lá. Transferir. Executar. Intercepta a transferência. Amula. Tem que interceptar, ué. Quando a transferência for rolar, eu tenho que apertar aqui pra trocar, velho. Uma vez mais acertos. Hum, vai rolar a transferência em qualquer momento. Não entendi não. Nem eu, era alguma coisa que eu tinha que ter feito aqui, vai. Vai, vai, tem que acertar a senha de novo. Manda a senha que eu te falo. Vou fazer de novo, 0010. Dois dígitos corretos só. 0001, vamos achar os três dígitos? Dois dígitos corretos só. Então vai ser zero, vai ter dois zero e dois um. Três dígitos corretos. Tá. Então tem dois zero e dois um. Três dígitos corretos, um incorreto. Três corretos, um incorreto. Três corretos, um incorreto. Tu tá usando dois zeros e dois uns? Aham, dois zeros e dois uns. Não, tu não é, porque tem três dígitos incorretos. Ah, tem três incorretos? É, é. Três corretos, aliás, desculpa. Ó, dita aí, mil, dita mil. Vai. Deixa eu... Espera. Digitei mil, beleza. Digitei mil. Não põe nada aqui não. Dois dígitos corretos. Então põe 10 e 10. Dez. Então põe 10 e 11. Beleza. Beleza. Michaila, transferir. Aí hackei o que sei. Aí tem que... Interceptei moleque. Ah, agora, pô. E aí, safe? Bom trabalho. Acabo de receber a lista que você de redira assinou. Olha aí, meu Deus. Fudeu. Você é um incompetente, Brenny. O arquivo sumiu. Aí ele, hein? Tinha alguém no trem seguindo você. Você não fez seu trabalho direito. Eu? Você é um especialista em segurança. A culpa é sua. Vá para o inferno, Brenny. Foda-se. Se eu não tiver o arquivo, ninguém vai ter. O que você tá falando? Ué. Ih, deu bad. Deu bad no motor. Acabou, não. Essas pessoas é nós conversando? Não, né? Ele tá acelerando. São os caras, porra. É o terrorista com a mula, velho. Hum. Ó, o motor, o motor elétrico. O que que tá acontecendo? Envia um operador para o motor. Operador para o motor. Como é que eu sei enviar um operador para o metrô, velho? Aqui tá falando superaquecimento em... Cinco minutos. Tem um operador. Vai tu. É tu que é o operador. Vai pro motor lá, tu. Corre. O motor tá onde? Vem pra mim. Lá na frente. Lá na frente. Lá na frente. Lá na frente. Ó, o amendoim. Vem, como é que faz aí pra entrar aí na do motor lá? Ah, o acesso do motor é proibido aos viajantes. Você tem que me ajudar. Visor elétrico. Quanto carregado... Tá, aceitar. Como é que é? Como é que é? Aqui tá, ó. Eu posso ligar e desligar o CTS. CTS, RTD. Me fala aí o que que você quer. O disjuntor. Ah... Liga pra mim o... Liga pra mim o CTR. Não. Liga pra mim o CTR. É, 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 o WCD. Desliga o WCD. WCD. Tá ligando. Tá a 300 km por hora o trem, velho. Pronto, já entrei. Já entrei. Ei, instruções. É, o que é pra fazer? O que você acha? Nossa, tem que ir regulador de carga, reserva de bateria, freio. Freio de emergência. Ativar freio. Aceito os... Para estabilizar a temperatura do motor e desbloquear os freios de emergência. Então tem que ir no compensador, velho. Compensador lateral. Número de conectores, Lindi. Tá. Não sabe, compensador lateral. Número de conectores. Tá bom. E aí, tu não sabe o número? Aqui, ó. Peraí. Ainda não. Não achei os compensador. Não, então peraí. Vamos em outra coisa. O que tu achou? Reserva de bateria, regulador de carga? Eu achei bloqueio de segurança. Eu posso mexer. Tá, tá. Vamos lá. Para operar os modos de resfriamento, o operador deve desbloquear. Gire as alavancas para a posição indicada. Uma alavanca, ela tem que estar na vertical, retinha. Os pontinhos retos. Vertical em pé. Entendeu? Vertical em pé? Ah, tá. Beleza. Beleza. E o da direita tem que estar barra para a esquerda. Beleza. Foi, foi. Peraí. Tipo assim, calma. Deixa eu falar de novo. A da esquerda tem que estar reta, retinha. Em pé. Aqui foi. Desbloqueou. Desbloqueou, porra. Bora. Compensador lateral. Reserva de bateria. 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 Instrução para tu. Qual composto você precisa criar? Carbonato, íons de lítio, epilênio, óxido de níquel. Íons de lítio. Tá, tá criado. Clique em ordem. Vai lá. Reagente azul. Azul. Pode ir? Azul. Foi, foi, aham. Verde. Verde. Vermelho. E vermelho. Azul. Azul. Vermelho. Azul. Vermelho. Kit de estabilização. Estado no composto. Ácido, saturado, corrosivo, residual, viscoso, não diluído ou alcalino. Ó, kit de desestabilização. Residual. Residual. Beleza. Adicione uma gota de estabilizador. Aguarde dois segundos e adicione uma segunda gota. Adicione gota. Aí, um, dois. Operação de estabilização. Incorretamente. Reiniciando o módulo. Ó, Lindy. Ó, Lindy, eu te falei, Lindy, não sei o que fazer, cara. Acho que eu deixei três segundos, tô falando. Pera. Vendeu, velho. Vendeu. Vendeu. Ganhou, ganhou. Voltou, voltou, Adicione. Voltei tudo. Vambora, vambora. Vai, composto de lítio. Reserva de bateria. Ions de lítio. Ahn. Azul. Verde. Vermelho. Azul. Vermelho. Azul. Vermelho. É, residual, né? Ions de lítio. Peraí, tô fazendo aqui ainda. Tá. Abre o kit. Aqui tá residual. Adicione uma gota. Estabilizador. Aguarde dois segundos e adicione a segunda gota. Um. Dois. Procedimento seguindo incorretamente. Ué, velho. Você tá falando certinho o íon de lítio? Vendeu que vendeu. Calma. E aí, de novo. Reserva de bateria só pra treinar. Vai. Ions de lítio, né? Peraí, deixa eu ver o que vai aparecer aqui pra mim. Ó, íons de lítio. Você fala pra fazer várias coisas, mas não dá, ó. Só dá pra fazer... Vai, o azul, né? Azul. Azul, ó. Beleza. Ó, verde, beleza. Vermelho. Vermelho. Azul. Vermelho. Azul. E os últimos dois é azul e vermelho. Então... Os últimos dois não dá pra pôr. Os últimos dois... É, fecha aqui a tabela pra mim. Mas já foi com as instruções, ó. Já foi, já foi. Residual, adicionar numa gota, né? Você tem algum cronômetro, alguma coisa? Tem. Aí. Então, dá a gota e olha o cronômetro certinho em dois segundos. Ó, eu vou olhar, ó. Pera aí. Um. Dois. Pronto, certinho. Foi! Agora azul e vermelho termina, eu acho. Ah, por isso que não dá pra colocar tudo na mesma hora, velho. Bora, bora. Começou de voo. Ó, de novo esse, vai. Espinélio de manganês. Bloqueio, bloqueio. Espinélio de manganês. Ué, tu já tá no... Já, já foi feito outro. Aham. Espinélio de manganês. Vermelho, vermelho, azul, verde, verdinho. Depois. Beleza. Aham. Ácido. Ácido. Adicione cinco gotas de estabilizador em dois segundos. Tem que... Cinco gotas rapidão. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, verde... Não, não era verde. Verde? São dois verdes, né? Você não conseguiu colocar? Não, vou colocar agora. Então tá. Ai, meu Deus. Depois vermelho e vermelho. Vermelho. E vermelho. Aplicar. Deu certo. Módulo de resfriamento. Regulador de carga. Vou pegar regulador de carga. Insira o ID da estação do regulador de carga, qual você quer prestar suporte. As luzes indicadoras tem duas acesas pra cima. Não, qual é o ID da estação? É 1698. Tá. Quantos indicadores estão acesos? Boa. Quê? Dois. Dois. Dois estão acesos em cima, né? Aham. Aplique uma carga total igual a menos dois. Dois. Aplique uma carga total igual a menos dois. Igual a menos dois. Tá. Não, pera. Menos dois. Beleza. E o da direita? E o da direita? Ah, tá. Estão acesos da direita? Ah, entendi. Pera aí. É dois menos... Três menos cinco. Olha lá. Menos dois. Aham. Aplicar. Foi, foi. Beleza. Compensador lateral. Compensador lateral. Número de conectores. Ah, não pode ainda. Não pode ainda. Compensador lateral não pode ainda. Ah. Pode sim. É... Ah. O que você quer saber? Número de conectores. Seis. Beleza. Apenas uma frase verdadeira. Se não houver conectores verdes, ative o terceiro conector. Se houver pelo menos dois conectores brancos, ative o quarto conector. E se não houver conectores vermelhos, ative o primeiro conector azul. Caso contrário, ative o sexto conector. Então, vai perguntando pra mim, ó. Não tem conector verde. Não tem? Não. Tem pelo menos dois conectores brancos? Só tem um. Beleza. Tem... Tem conector vermelho? Tem um. Beleza. Então, é o... Não tem conector verde, né? Não. Então ativa o terceiro conector. É, eu ativei, mas não tá... Não tá abrindo aqui pra mim. Então ativa o sexto conector. Ah, peraí, peraí. Aí tem uma régua aqui que eu tenho que pôr num grau. Vê aí. Ah, posicione no noventa e cinco. Aplicar. Incorretamente. Peraí. Vamos lá. Compensador lateral, né? Aham. Ó, pressioninho. Beleza. Conectores. Vai, vai. Então é no vermelho e no ângulo noventa e cinco. Não, não. São quantos? Seis ainda? Seis, aham. Tá. Eu vou te ler. Vou ler o que tá escrito pra mim, que é a única coisa que eu posso te ajudar. Seis conectores. Aham. Apenas uma frase é verdadeira. Primeira frase. Se não houver conectores verdes, ative o terceiro conector. Então, pronto. Já tá ativado. Agora eu preciso pôr na régua. Posicione o controle delizante em noventa e cinco por cento. Então, pô. Eu pus noventa e cinco, ó. Vocês acham que tá noventa e cinco, galera? O controle delizante em noventa e cinco por cento. É vinte e cinco? Noventa e cinco por cento de cem? Não, é cinco. Noventa e cinco por cento de cem é quanto? Noventa e cinco. É, então. Noventa e cinco. Eu pus noventa e cinco. Lê, BT. Lê o que tem. Lê pra mim o que tem, Lidinho. Posicione o controle delizante em noventa e cinco por cento. Aí tem uma régua. Ah, ó. Se for... Ah, peraí. Se for o azul... Ah, se for o vermelho, posicione o controle delizante em um quarto. Um quarto de cem é quarenta. Não. Não. Quarto de cem é vinte e cinco. É vinte e cinco, é. Pronto. Muito fácil. Agora... Deixa eu ver o que que falta. Ah. Resolva imediatamente, velho. Ué. Console. Console. Aqui, aqui, aqui. Em caso de mau funcionamento, reinicie o processador utilizando a chave de LRR correta. Vai no console lá. Fui. Número do erro. Números do erro. Tira o número do erro. Peraí. LRR. Apressionei para interagir. Não tá indo o meu E. Não tá indo. Não tá indo o meu E. Peraí. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu posso fazer primeiro. Reinicie o processador utilizando a chave de LRR correta. Números de erro. Quem está clicando? Então. O LRR aqui, ó. Não tá deixando pro E, ó. Então. Mas vê se tem um número de erro numa telinha escrito o número. Qual o erro que tá dando em alguma tela, saca? Erro 8434. Erro 8434. Isso. Isso, rei. Pronto. Use essa chave de LRR. Quer saber a chave? É tipo um 9 com uma perna ainda depois abaixo da perna do 9. Como é que? O que que tem? Deixa eu ver. Desbloquear. Peraí. Apareceu alguma coisa aí? Tá erro 8434 ainda. E não deixa eu apertar o E. Você tem que fazer alguma coisa aí. Destanque o quadro de chaves para o operador de trem. Ué, lindinho. Eu só posso te falar. Tu não quer um formato de uma chave aí, não? Tem algum lugar pra você colocar? Hum. Ah, tá. Tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis chaves aqui. Então, é uma que parece um 9. Como se o 9 tivesse abraçando. Como se fosse um bonequinho. Uma cabeça com o bracinho pra frente esticado e o pezinho. Então, todas são assim. Todas são assim. O bracinho, ele é curto? É igual ao do Gal? É longo? Passa da cabeça? Passa da cabeça? Tá. O pezinho, ele é gordinho? Não. Ele é tipo um pezinho, como se fosse uma... Como se fosse um casco, assim, de vaca, assim. É diagonalzinha a frente dele. Então, mas ele é gordinho? Não. Não, peraí. Um pouquinho maior que a perna. 7 segundos aí. Achei um aí. Achei, achei. Clica então, vai. 3, 2, 1. Não era essa. Ai, meu Deus. Não era. Calma, ó. Vamos de novo na chave. Oh, não. O trem... Essa aqui então, ó. Essa aqui. Calma, mano. Qual o número do erro? Não, é... Continua de onde parou, eu acho. Que veio, ó. Eu preciso do número do erro. Aqui, ó. Pronto. Deu certo. É... Ele não volta desde o início, não. A gente vai voltar, né? Módulos... E aí? Compensador lateral. Tem 3... Tem 3 verdes. 3 conectores? 5, 5. Conectores. Conectores. Apenas uma frase é verdadeira. Tá. Se o quarto conector for preto, ative o conector azul. Já não é. Já não é. Já pode de novo. Se houver mais de um conector verde... Tem? Tem. Se houver um único conector vermelho... Não tem. Tá. Se houver conectores pretos... Não tem. Se não houver, se não houver, não tem, né? Não tem preto, mas tem mais de um verde. Conectores. E aí? Então, aí posicione o controle delizante em 3 quartos. De 100. 3 quartos. 75, é. Perfeito. Deixa eu ver o que mais tem aqui pra fazer. Regulador de carga. ID da estação 2104. Beleza. Quantos indicadores acesos? 2. Em cima. 2 estão acesos em cima. Aplique uma carga total igual a 1. Igual a 1, tá? Apliquei. Apliquei. Aquele lá... Reserva de bateria. Composto de magnésio e espinelo de manganês. Aham. Certo. Azul, verde, vermelho, vermelho, verde, verde e azul. Azul, verde e vermelho. Vermelho de novo. Não, agora parou. Azul, verde e vermelho. Ah, parou. Estado. É, saturado. É, saturado. Beleza. 3 gotas em intervalos de 1 segundo. Então, 1 gota, 1 segundo. 1 gota, 1 segundo, 1 gota. Nossa, difícil. É só olhar o relógio. Tem um relógio. Mas eu fui no segundo do relógio. Não fui. Você clica quando o relógio mudar. Você clica quando ele for mudando. Você vai clicando junto com ele. Uhum. É onde você está? Reserva de bateria? É, é. Azul. Magnés. Espinelo. Azul, verde e vermelho. Azul. Verde e vermelho. Vermelho. Verde. Aham. Saturado, né? Aham. Saturado. 3 gotas em intervalos de 1 segundo. Só para ver se eu entendi. É 1 gota, 2 e 3 em cada segundo? Isso. Ah, então. 1, 2, 3. Beleza. Aí, qual as outras cores? Vermelho de novo? Vermelho. Verde. Verde. E azul. Aplicar. God, hein? God, God. Agora eu acho que é o freio. Freios da emergência. Ativar freios. Acabou. Muito simples, né? Caraca, salvamos, hein? Você em choque lá com a cobertinha? Uhum. E o Cypher é abalado, ó. O Cypher abaladíssimo. O Cypher é abaladíssimo.